Por que tanta gente, ministro, ainda não conseguiu confirmar a inscrição? Bom, na verdade o sistema está habilitado a receber a confirmação de todos que desejam fazer o Enem 2017, cumprindo a legislação que garante gratuidade, tanto com relação ao decreto, como a legislação ordinária e fazendo com que a gente possa ter clareza daqueles que podem ou não se beneficiar da gratuidade no Enem 2017. Vocês avaliam que na prática fez a inscrição como se fosse isento, mas na verdade não é isento, é isso? Algumas pessoas podem ter feito a inscrição imaginando ter direito ao critério de isenção sem que possam ter o enquadramento de acordo com a legislação vigente. Agora, a grande maioria tem naturalmente a sua inscrição assegurada, cumprindo a legislação que garante a isenção e outros pagantes que se submeterão ao Enem 2017 também. O recurso com relação àqueles que estão aptos à questão da isenção está estendido por um prazo desde a inscrição de 30 dias, o que permitirá naturalmente a comprovação e o atendimento dessa parcela daqueles inscritos para o Enem 2017. Quem não conseguiu comprovar não vai receber de volta, né? É, na verdade a condição estabelecida em todo o processo do Enem foi muito clara e objetiva. Aqueles que têm condições de acessar a gratuidade e o benefício da gratuidade tiveram a explicação devida no próprio edital de convocação para o Enem 2017 e no próprio site de acesso à inscrição. Ministro, só para ficar claro, quem está nessa situação lá, 1,4 milhão de candidatos, tem até que dia para tentar? 25 de junho. Até o dia 25 de junho, eles poderão comprovar o benefício da gratuidade de acordo com o decreto e a própria legislação. Aqueles que já se inscreveram? Os que já se inscreveram. Obrigado, gente. Obrigado. Este foi o ministro da Educação, Mendonça Filho, conversando com jornalistas em Brasília logo após a divulgação no auditório do Inep dos números finais de inscrições para o Enem 2017. Continue com a gente. Nós voltamos daqui a pouco com mais uma edição do Repórter NBR. Jornal da Educação e 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 Jornal da Educação.